Voltamos aqui para a nossa TV Digitalks e agora a gente está com o meu xará, Igor 3K, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Imagina, feliz de ter você aqui para a gente bater esse papo. E óbvio que a gente vai falar sobre conteúdo, sobre podcast e tudo mais. Mas a primeira pergunta que eu separei para você, cara, é para falar sobre inovação. Pode ser que lá no começo de tudo você não imaginou o quanto que vocês inovariam a forma de produzir ou consumir conteúdo, as plataformas e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que fez com que vocês fossem tão disruptivos no modelo. Assim, vocês criaram uma forma nova, um modelo novo de produzir, de consumir. E quais foram as características, o que vocês tinham ali no começo do negócio que permitiu com que vocês criassem essa disrupção? Cara, bom, primeiramente, assim, eu diria que a gente pensou sim, na verdade a gente tinha certeza. E pode parecer um pouco arrogante, mas a verdade é que a gente sabia exatamente o potencial da parada. E tinha momentos que a gente estava com bastante dificuldade, inclusive de grana, para manter o projeto rodando. Mas a gente segurou a onda ali, foi segurando do jeito que estava dando, assim, por um tempo. Especialmente nos seis últimos meses, antes de dar certo, aos trancos e barrancos ali. Mas a gente tinha total certeza que era uma questão de tempo. Que a gente ia conseguir atingir o objetivo de não só o canal dar certo, mas de dar uma mexida na forma de se consumir conteúdo na internet. Por mais que isso pareça arrogante, é que, bom, você fala de inovação. O que a gente fez, assim, a grosso modo, é claro que a gente fez, tem todo um toque ali, tem vários twists que a gente deu. Mas a gente já viu que era um cenário que existia nos Estados Unidos. E que, pô, tem o Joe Rogan, que hoje ele já era, mas ele continua sendo o maior do mundo. E não existia nada parecido no Brasil, sabe? Então, como as coisas, elas acabam vindo em algum momento, a gente viu isso com vários outros tipos de conteúdo também. A gente meio que tinha certeza que era uma questão de tempo e de resiliência, de segurar a onda. No nosso caso, cara, pra mim, o que me deixa mais realizado é que o que a gente tá fazendo tem uma função social, sabe? Não é, assim, não é que tem algo de errado com o cara querer produzir apenas entretenimento e tal. Mas existem, a gente podia ter ido pra qualquer caminho, qualquer formato. A gente sabia, inclusive, olhar, assim, pô, tem uns formatos aqui que, pô, são mais baratos e tal, e tem chance de dar certo mais rápido. Mas esse, esse que a gente fez, esse a gente tinha muito tesão, sabe? Sim. Muita vontade de fazer. E no fim das contas, assim, pelo menos pra mim e pra equipe, na verdade, né? O que conta é a vontade de fazer. Então, essa, pegar e transformar, porque, assim, modéstia à parte foi o que aconteceu, sabe? O consumo de conteúdo hoje passa demais por esse tipo de conteúdo. E uma parada interessante é que parece que, apesar do podcast já existir no Brasil há uns 15 anos, talvez mais, agora todo mundo sabe o que é um podcast, ou, na verdade, eles acham que podcast é só o que eu faço. Sim. O que é engraçado, porque quem tá na internet, quem manja o que é um podcast e tal, tem uns caras que ficam até chateados, porque é um formato que existe há muito tempo. E o que a gente fez, na verdade, foi usar a segunda maior ferramenta de busca que existe no mundo, que é o YouTube, porque os podcasts, eles estavam só nas plataformas de áudio. E, muitas vezes, não era nenhuma plataforma nativa do smartphone, tinha que baixar um aplicativo, né? Sem contar os caras que produziam de forma autônoma lá, você tinha que baixar do site do cara, não sei o quê. Sim, exatamente, exatamente. Então, usar o YouTube pra nós, na verdade, a gente queria estar em todas as plataformas possíveis, porque parece uma vantagem competitiva, sabe? Ser visto. Por isso que a gente, inclusive, deixava que as pessoas usassem o nosso conteúdo, pra fazer os cortes, fazer qualquer outro tipo de coisa, porque pra nós era um... Criou até um mercado nisso. Criou-se um mercado grande, cara. Tem gente mudando de vida com isso, sabe? A gente tem contato próximo com vários desses caras que criam esses conteúdos e a gente sabe que eles relatam, né? Que a vida deles mudou mesmo. Os caras começaram a criar equipes pra fazer cortes de outros conteúdos, sabe? Mas eles começaram fazendo do Flow e agora os caras tem como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Uma agência de edição de cortes. É isso. O troço foi tomando cor, porque realmente é um... Imagina, tinha um cara, que a gente sabe, que o cara chegou a faturar 50 pau por mês fazendo cortes, sabe? Então, pô, pra um cara de salário mínimo, irmão, isso é uma mudança de vida absurda, né? Então, pô, eu fico orgulhoso, cara, de poder, mesmo que indiretamente, ajudar, sabe? E dar a essas pessoas, assim, uma... Sei lá, um caminho especialmente na pandemia, né? Que a galera tava... Que o consumo também foi lá pra cima, né? É, assim, foi quando a gente estourou, né? A gente estourou no meio de 2020. Na verdade, a gente estourou em final de 2019, ali, a gente tava começando a surgir. Aí, em janeiro de 2020, assim, pô, furamos umas bolhas e tal, mas a gente só precisou parar de pagar pro Flow existir no meio de 2020. E quando começou? Começou em 2018. Começou em outubro de 2018. Dois anos ali queimando... É, a gente gastava uma grana alta, inclusive, porque faz parte do programa. Hoje pode parecer até corriqueiro, mas, na época, o nosso principal objetivo era deixar o cara mais à vontade possível. Até hoje, é. Sim. Mas eu deixo o cara mais à vontade possível, porque ele... Pra ele sentir que ele tá ali entre amigos e a gente conversar de uma forma... Da forma mais humana que é possível, com cinco câmeras ligadas, sabe? Mas, é... Então, a gente gastava alto, cara. Por exemplo, eu convidava um cara... Quando a gente começou, era lá em Curitiba. Então, eu convidei um cara que tá em São Paulo. Então, é a gente que paga passagem, é a gente que paga comida, é a gente que paga o transporte, que paga o hotel, paga a porra toda. E que precisa manter ali um ambiente que o cara esteja afim de estar. Então, às vezes, a gente sabe que o cara gosta de um uísque, aí compra um uísque. Então, a gente tinha que... A gente gastou muito dinheiro durante muito tempo, sabe? De média, assim, pra você ter uma ideia, a gente gastava uns 15, 20 pau por mês, que eu e o Monarca, a gente tirava do bolso, sabe? Era uma... Assim, dois anos, assim. Então, a gente... Mas é aquilo que eu te falei, a gente tinha certeza. Você tinha certeza, exatamente. Era uma questão de tempo, né? Hoje nasceram vários podcasts, inclusive até utilizando o mesmo formato, as mesmas linguagens e tudo mais. Com a mesma cortina, com a cadeira falsificada. É isso aí. Com a mesa rústica. Nasceu... Qual que você acredita que é o principal diferencial dentro da mentalidade de vocês mesmo? Pra manter vocês no topo? Eu tenho uma missão diferente. É, porque quando dissemina muito, fica... Cria até uma certa saturação, né? De oferta, de conteúdo. Mas vocês sempre, quando chegaram no topo, se mantiveram lá. É porque assim, cara, tem... Esse é um universo que ele ainda tem muito pra expandir, na minha opinião. Eu acho que muita gente vai ficar pelo caminho, sabe? É, mas ainda tem muitos... Muito lugar pra preencher com diferentes objetivos e expectativas. Por exemplo, se você cria um canal, um programa como esse pra falar... A gente tem, inclusive, pra falar especificamente sobre música. Que é o Amplifica lá. Quem apresenta é o Rafael Bittencourt, criador do Angra. A gente... Ninguém espera que esse canal tenha 10 milhões de inscritos, sabe? Sim. O que a gente espera é que ele comunique com as pessoas interessadas e que eles sejam mais relevantes dentro daquelas pessoas que estão interessadas na música. Então, não é uma questão de preciso ter um canal gigantesco. Isso daí é coisa do passado. Até porque pra você ter um canal gigantesco, você tem um pró e um contra, que é o seguinte. É... O fato de não ter nicho. Não ter um nicho, ele é essencialmente bom e ruim. Porque assim, se eu tenho um nicho, eu sei exatamente pra onde eu tenho que ir. Eu sei quem eu quero agradar. Eu sei quem é que vai me patrocinar. Eu sei isso tudo. No entanto, eu fico limitado nas opções. E não ter um nicho também me dá uma liberdade de conversar com quem eu quiser, mas é aquela parada. Eu fico numa média. Que assim, tem o cara... Vamos lá, você vai assistir o Abílio Diniz e não vai assistir o... Tô com cara de empresário, viu, gente? E não vai assistir o MC Maneirinho. Sim. Tá ligado? E tem o cara que vai assistir o MC Maneirinho e vai assistir o Abílio Diniz. Então a gente cria uma média ali, sabe? E a gente não tem... Não sei quem é... Assim, meio que todo mundo e ninguém ao mesmo tempo pode me patrocinar, sabe? Você falou sobre o que a gente pode fazer, o que a gente faz pra se manter relevante, se manter no topo. Cara, eu acho que isso daí tem muito a ver com a missão do programa, sabe? Que a gente tem... Além da ideia da pluralidade do diálogo, da conversa de bar, de se manter o mais humano e mais real possível... Pô, tô andando na feira de chinelo e com a camisa da Onda Sul, né? Tem ninguém com a camisa da Onda Sul aqui, acho que só eu. Nem de chinelo, pode ser. Não é um chinelo, verdade. Não é um chinelo gourmet, não. Não, é uma baiana ali, né? É, aí... Cara, então, manter essa realidade, o pé no chão, lembrar de onde veio e tudo mais, isso daí é uma luta. Mas eu acho que o que mantém a gente ali relevante e tal, tem... Apesar de ter... Eu acho que tem a ver com isso, mas tem mais a ver com a missão que a gente deu pro Flow quando ele foi criado. Que é a de ter um espaço pro diálogo, um espaço pra conversa, um espaço pra gente conversar com o diferente mesmo. E expandir a maneira como as pessoas se relacionam na internet ao máximo possível. E, de novo, isso tem prós e contras. Então, por exemplo, o Flow, ele é um espaço que é, de certa forma, meio imprevisível. Então, pode acontecer... Eu posso convidar qualquer pessoa ali. E eu não admito que você, por exemplo, meu patrocinador, venha me dizer quem eu vou e quem eu não vou convidar. Sabe? Então, eu vou mesmo conversar com o Bolsonaro, eu vou mesmo conversar com o Lula, se ele quiser. Eu vou conversar com o Haddad, eu vou conversar com o Boulos, eu vou conversar com a Billy Diniz. Eu vou conversar com, porra, com o MC Maneirinho, vou conversar com o Ronaldo, entendeu? Então, é um bagulho meio esquizofrênico, assim, meio sem controle. E essa é a parte legal da coisa, sabe? Assim, a gente pegar e conseguir o mesmo imbecil de chinelo e camisa e, geralmente, de bermuda, que tá conversando com o presidente e tirar uma foto com ele descalço, é o cara que vai fazer exatamente a mesma coisa com, porra, sei lá, com um cantor ou com um outro cara da internet, entendeu? Eu acho que se manter real e se manter com o plano do programa, sabe? O objetivo dele, a essência, a alma. Não perder isso, cara, eu acho que é fundamental. Mas essa é a minha missão. Porque tem uma galera que faz só pra ganhar dinheiro e tá tudo bem. Tem uma galera, assim, eu diria que a maioria dos caras faz só pra ganhar dinheiro e tudo bem. Não é uma... Não tô entrando numa de... Tem gente que faz o programa só pra poder ter uma dança no TikTok depois. Cada um com seus objetivos, entendeu? Mas o meu, por isso que eu acho que a gente se mantém diferenciado. Porque ninguém tem a minha missão, entendeu? E essa missão acaba sendo o único que é sua, né? É minha. Não tem nem como copiar, como replicar. É, não, copiar minha missão é sacanagem. Já copiaram todo o resto, pô. Qual que é a tua opinião sobre o futuro da relação entre os criadores de conteúdo e as plataformas? Porque acho que mais do que ninguém você dançou a dança das plataformas. Você fez as plataformas mudarem o jeito de entregar. Existe uma aba podcast agora no YouTube. Você viu. E eu posso ter certeza que isso é culpa de vocês. Cara, a gente, em 2020 e 2021, eu vi uma pesquisa que o Brasil foi o lugar onde mais consumiu podcast no mundo inteiro. Uau. Sabe? E assim, isso é, historicamente, uma posição dos Estados Unidos. Total. Né? Então, com certeza, assim, sobre a relação das plataformas com a gente, É, eu vou te falar um bagulho aqui que muita gente ficaria com raiva. É, eu entendo. Porque, assim, de fato a minha vida, ela se transformou depois do flow e tal. Eu já, nem tô nem falando de grana. Tô falando de realização pessoal. Mas, cara, se o YouTube acabasse amanhã, eu ia dar aula de novo felizão. Eu seria mais feliz. Porque a relação com eles é pior do que inexistente, sabe? É, hoje, a gente não tem uma maneira de se comunicar com eles. Eles não se importam muito com a gente. É, o que chama muito a minha atenção, porque modéstia à parte, é aquilo que você falou. A gente mudou o jeito que as pessoas consomem conteúdo na parada. E eles, tão nem aí. A Twitch também. A Twitch me baniu e tô banido e acabou. E não tem ninguém pra falar. E o mais absurdo é isso. Pra você ter uma ideia, em 2019, antes disso tudo, sabe? Em 2019, a gente, quando a gente, pra você receber dinheiro do AdSense, você cria uma conta, aí acumula uma grana, aí chega um momento que acumulou essa grana, você pode sacar, eles te mandam um PIN pelos correios pra você colocar no site, e aí você pode transferir o dinheiro pra sua conta. Esse PIN, ele leva de 15 a 30 dias pra chegar. Demorou um ano pra nós. Um ano. Acumulando. E a gente não conseguia falar com ninguém. Não tinha ninguém pra gente falar. A gente convidava lá uns caras que tinham contato com o YouTube, e a gente pegava esses contatos das pessoas que ajudavam eles e tal, tentava entrar em contato e só não tinha resposta. As pessoas, sabe? Não tem contato. Não tem contato. E a gente foi sentindo diversas dores ao longo do caminho nessa relação da plataforma, que afeta a relação que eu tenho com o público. E a gente foi tentando resolver algumas delas, sabe? Por isso que a gente tem um projeto que tá em desenvolvimento, ele já funciona. Uma pequena parte do que ele vai ser já funciona, que a gente já usa, inclusive. Que é uma plataforma, a NV99, que ela serve pra integrar os conteúdos dos nossos parceiros. Estão ali catalogados. Eles usam o YouTube como base, ou a Twitch, dependendo. O cara que quiser transmitir nos dois, inclusive, aí pelo site, pela plataforma, o cara tem a opção de escolher qual player ele quer ver e tal. E tem algumas funcionalidades lá, e a que a gente mais usa é a de... Como se fosse o Superchat do YouTube, sabe? Porque a gente sabe, o YouTube pega 30% de todo o dinheiro que tu recebe do Superchat. Então, a gente fez a nossa própria plataforma, e hoje, quando a gente vai ler as mensagens da galera que eles mandam pra gente, é diretamente por lá. Tem algumas outras funcionalidades, mas tem... Ela ainda é só uma criança de tudo que a gente quer fazer com ela, sabe? A ideia, ela nasce pra aproximar o criador do fã, porque a gente não acha que as plataformas fazem um bom trabalho nesse sentido, sabe? Cara, é... Eu gostaria muito que essa relação melhorasse, porque hoje a gente sabe que tem duas coisas que o YouTube, especificamente, não tem medo, que é ação judicial, que eles têm medo de criar um histórico ali... Uma profissão... Não, não, nem isso. É que, assim, imagina que eu entro na justiça contra os caras, por alguma razão e tal, e entende-se que... E aí eu ganho. Aí, meu irmão, o senhor não tá ligado tanto de gente que passa sufoco, o mesmo sufoco que eu. Então, eles têm medo de ação judicial. E quando o criador de conteúdo se junta, eles também têm medo. Por isso que teve o lance lá do... Porque fica muito grande. Teve o lance lá do Monetiza Flow, que uma galeraça, assim, entrou e tava apoiando. Foi uma iniciativa, inclusive, do Rafinha Bastos. Sim. E... Dois dias depois voltou. E eles já estavam cozinhando a gente há dois meses. E nem sinal de fumaça eles respondiam. E, assim, a gente tem WhatsApp. Eu acho que agora eu já posso falar, porque parece que ele já permitiu que eu falasse. O Felipe Neto, que é um cara que a gente não esperava que ajudasse, me ajudou nessa fase aí, me deu o conteúdo lá de uma pessoa que manda chuva do YouTube. E, cara, a gente falava com ela, falava assim, Não, tá, mas aí manda nesse e-mail aqui. A gente mandava no e-mail e nada. Então é nada. Não tem, sabe? Eu fico muito chateado. Eu gostaria que não fosse assim, de coração. Porque é burrice minha brigar com o YouTube. Até porque o teu negócio, você construiu em cima da pessoa. Exato. Então, assim, no fundo, é burrice minha querer brigar com o YouTube. Eu não quero brigar com o YouTube. Eles que não querem papo comigo. E, assim, cara, eu acho um pouco de despeito. Com todo o respeito, modéstia à parte e tal. Mas, porra, não ter, não falar comigo, não ter, não ter um gerente. A gente nunca teve um gerente. Nenhum dos nossos canais tem um gerente, sabe? E quando dá merda, eles vão apertando logo. Cara, ó, eu sei que é controverso. Mas, por exemplo, a gente teve o presidente da República lá recentemente, semana passada. O episódio, você bota na busca e ele não aparece, sabe? E a gente meio que sabe ali que os caras ficaram, talvez estejam até agora, procurando uma maneira de bloquear o vídeo. Por causa de um viés ideológico, entendeu? Então, é muito difícil, porque tem uma narrativa muito clara em todas as plataformas. Eu estava vendo uma outra reportagem, uma pesquisa, que todas essas redes, todas as big techs, elas têm uma predominância absurda de pessoas com viés ideológico de esquerda, sabe? Cara, eu não tenho nenhum problema com isso. Eles que têm problema comigo, tá ligado? Então, pô, eu estava vendo lá, a rede social que menos tem gente de esquerda, tem 95% de gente de esquerda. Sabe qual é? E, assim, eu não estou inventando. Esses são números que foram pesquisados e tal. Então, dá para entender um pouco por que que rola essa parada, entendeu? Eu tenho certeza que eles não vão fazer isso quando eu finalmente conseguir falar com o Lula. Tenho certeza, é isso que eles vão promover, sabe? Mas, pô, a nossa live tinha quase 600 mil pessoas ao vivo e não foi para em alto. Você busca e não acha. Isso, para mim, é um absurdo. Sabe qual é? O cara, para assistir, ele tem que entrar no canal e na parte de vídeos e procurar ali. Senão, não acha. É um absurdo. Então, hoje em dia, a relação com as plataformas é a pior possível. E eu sei que tem criadores de conteúdo que puxam o saco do YouTube, mas é temporário. Uma hora eles vão te sacanear. Porque no começo eu também achava maneiro, antes do Flow, sabe? Eu já estava na internet, eu achava maneiro ir na festa, não sei o que, me convidavam e tal. Até que chega um momento que ele te sacaneia e desaparece. E vai acontecer. É só uma questão de tempo. De maneira resumida, para onde o Flow está indo? Cara, a gente está indo para um caminho de uma criação de conteúdo mais robusta. Então, a gente até agora só pôs no mundo um monte de mesa cast, mas a gente está indo para uma criação de conteúdo mais robusta, mais, eu diria até mais profissional, mais diversa. E estamos pensando em colocar as paradas no mundo também, sabe? Estou falando da empresa em si. O Flow, cara, o programa, eu acho que eu estou querendo muito que a gente vá por um caminho. Cara, é essa a missão, é a gente conseguir conversar, mostrar para o mundo que é possível conversar com um cara que eu nem concordo. Eu não vou votar no Bolsonaro. E eu também não vou votar no Lula. Mas é muito interessante conversar com esses caras. Sim. É do meu interesse que o meu público tire as suas próprias conclusões. Porque eu não sou a estrela daquele programa ali. Eu sou só um coadjuvante. A estrela é o que a gente produz na mesa, sabe? Então, cara, o futuro do Flow, do programa, é tentar fazer com que as pessoas se comuniquem de forma mais eficaz. E se der, a gente dá uma revolucionada no jeito que a comunicação é feita. Muito bom, cara. Valeu, Igor. Eu queria te agradecer por esse papo. Demais, demais. Acho que uma aula aí, principalmente para quem é produtor de conteúdo. E vou te dar meu depoimento pessoal. Comecei um podcast incentivado por vocês. Tem o Café com Fundadores, que é um podcast... Tem uma cortina também? Não tem cortina. Tem uma mesa rústica? Não tem uma mesa rústica. Tem uma TV? Tem uma TV. Tem uma Herman Miller? Não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Não é tão parecido assim. Mas incentivado por consumir o conteúdo de vocês. Me incentivou a produzir. É o que você falou. É um podcast para um nicho específico de pessoas que fundam empresas e tudo mais. E tá indo super bem. E obrigado por você ter aberto o caminho para a gente poder fazer isso depois. Eu acho que esse é o futuro, cara. Eu acho que, por exemplo, esse programa que você tá fazendo aí, não é ter milhões de inscritos, é ter os inscritos certos. É falar com quem você quer falar mesmo. Sabe? O maluco sou eu, que queria falar com todo mundo. Cada um com sua missão. Boa. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu, cara. Obrigado a você. Obrigado.